Opa! Vai! 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 Não! Vai! Isso! Essa é a potência também! Isso! Vai! 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 Descruza! 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 Sai daí! Bota ele atrás! Toma ação! Combate o vídeo! Isso! Descrimam aqui! Descruza! Vai! Isso! Isso! Vamos! Descruza! 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 Vamos! Postura! Vamos posturar! Isso! A pessoa quer me largar! Deixa que você aperta assim não! Isso! Aperta aí! Raspare! Não! Raspare! 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 Pera aí! Pera! 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 Não abre não! Segura! 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 Segura o braço, Vitor! Você tem que passar? Bora, Vitor! Vai! Deixa ele levantar não, Vitor! Segura! Deixa ele levantar não! Solta as grandezas, Vitor! Agora, ele vai te faltar! Vitor, baixa pra baixo essa perna aí, ó! Segura o braço, Vitor! Segura, Vitor! Bora, Vitor! Só perna... Pela pra baixo, Vitor! Isso... Não dá tempo pra ele seguir não! Sebra a perna aí, Vitor! Segura! 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 Segura, é aí! Segura! 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 Bora lá! Bora, Bicho! Pega esse braço, Bicho! Deixa não, Bicho! Não tirem dessa barra aí, Bicho! Dá oportunidade rápida, Bicho! Dá oportunidade rápida! Não feche o olho! Grava esse braço dele, Bicho! Quebra o braço, Bicho! Quebra a costura dele, Bicho! Quebra a costura dele, Bicho! Não deixa ele fazer, Bicho! Pega o braço, Bicho! Basta aí, Bicho! Basta aí, Bicho! Não faz nada assim não, Bicho! Basta o braço, Bicho! Já queda! Já queda! Não! Não abre essa barra pra nada! Deixa ele morrer! Ele tenta raspar pra hora certa! Tá na base! Vai! Puça sempre o braço, tá? Vai! Pega o braço pra ele! Pega o braço pra ele! Pega o braço pra ele! Pode pro lado daquele qual, fica o braço pra ele! Pega o braço pra ele! Vai pra lá de defendidas! Segura aí! Tá tentando se incomodar com essa pele! Segura aí! Bora vira então! Um braço em cima, um braço em cima, um braço em cima! Não, não, não! Tá tentando se incomodar com essa pele! Tá tentando se incomodar com essa pele! Mantenha, vira! Mantenha, vira! Põe, põe, põe! Põe pra frente, pra frente! Usa a perna, vira! Põe pra frente! Isso! A sua perna tem que sentir! Isso! Não deixa ele vir pro alto! Isso, pra baixo! De novo! Põe pra baixo! Põe pra baixo! O chão do chão do chão do batom Sobá! Bora Vitor! Galera, bora, bora! Pega, bora, bora! Pega Vitor! Pega Vitor! Morte Vitor! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.